Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E olha a informação, Bahia prepara acerto com um novo centroavante. E Bahia tem novo reforço. Vamos saber detalhes dessas duas informações neste vídeo. Mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal é RK Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Olha só, Bahia tenta se recuperar na temporada, segue a todo vapor no mercado da bola. A equipe comandada por Renato Paiva apresenta um desempenho abaixo da crítica, abaixo do esperado e ocupa a 17ª colocação da tabela do Campeonato Brasileiro da Série A, entrando na zona de rebaixamento. Uma das posições vistas com urgência, de maior carência, é a de centroavante. Deveria ter sido o primeiro a ser contratado. Isso porque Everaldo ainda não conseguiu despontar e segue sendo bastante criticado pela torcida. Também o Arthur Salles, também o Mingote não deram conta do recado. Desse modo, o Grupo City estuda novos camisas 9 para chegar e ser uma referência no ataque tricolor, mas já identificou um nome, o novo camisa 9. De acordo com as informações publicadas pelo jornalista Rafael Seixas, o Bahia tem interesse na contratação do atacante Ignacio Ramírez. Ignacio Ramírez, que joga atualmente pelo Nacional do Uruguai. O atleta de 26 anos é um dos destaques do time e acabou chamando a atenção de equipes do exterior. Olha o que Rafael Seixas colocou no Twitter. Bahia sondou o atacante Ignacio Ramírez, mas até o momento nenhuma proposta oficial foi feita pelo jogador. Portanto, nenhuma proposta oficial foi colocada na mesa do time uruguaio. Em suma, Ignacio tem passagem para o Saint-Henry da França, mas logo retornou para a América. O atacante tem contrato com o Nacional até o fim do ano que vem, até o fim de 2024. Na atual temporada, atuou em 25 jogos, chegando a marcar 12 gols, ou seja, um gol a cada duas partidas. E assistências também ele distribuiu. Recentemente, o atleta passou a seguir o Bahia, alimentando ainda mais as especulações. Está aí, portanto, pode estar surgindo aí o novo camisa 9 do Bahia. Agora, quem já se acertou com o Bahia é o novo reforço do esquadrão de aço. É o ex-CRB lateral direito Thierry. É mais um reforço do tricolor de aço. Aos 17 anos, o jogador assina com o esquadrão de aço até o ano de 2026. Portanto, tem aí muito tempo para mostrar o seu futebol no Bahia. O garoto já teve seu nome publicado no BID da CBF e está apto para estear com a camisa azul, vermelho e branco. A princípio, para reforçar a base tricolor. Está aí, Thierry. Seja bem-vindo ao Bahia. Que tenha muito sucesso e brilhe com a camisa do esquadrão de aço. Está aí as informações do Bahia para você aqui no canal. É que a Bahia, se gostou do vídeo, dá joinha. Dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo. Alô, torcedor do esquadrão. Te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, é que a Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.